Olha que maravilha, começando a parte 11 já com modo foto, essa jaqueta que eu tenho é muito maneira, eu não estou mais usando ela no jogo, encontrei uma roupa melhor, mas essa jaqueta é muito top, eu adoro essa jaqueta, ele é tipo um casacão sobretudo, e essa foto que eu vou fazer agora foi provavelmente a foto que eu mais gostei de tirar das minhas senhoras, foi a que eu mais gostei sim de foto, digamos assim, uma foto séria, uma foto que eu não estava de zoação, uma foto para desktop, para papel de parede, essa daí foi disparada que eu mais gostei, ficou tudo legal, a iluminação ficou legal, tudo ficou do jeito que eu queria, um jogo lindo né, não tem como dizer que não é. Eu vou aproveitar aqui a edição do modo foto, porque teve um comentário, inclusive eu falei para, eu não me lembro quem foi que escreveu o comentário, foi um comentário super educado, extremamente gentil também, e de qualquer forma, como eu não sei se ele me autorizaria a falar o nome dele, divulgar a foto e tal, essas coisas, então eu não vou citar nenhum nome, nem vou mostrar a foto, enfim. Mas ele me fez uma pergunta no YouTube, ele me deu uma crítica construtiva, ele falou assim que ele achava que seria melhor, por favor, se eu falasse, se eu falasse mais do jogo, se eu me focasse mais, se eu me focasse mais em falar do jogo, e desviasse menos o assunto para qualquer outra coisa, mesmo que fosse falar de experiências pessoais minhas, ou filmes e séries e tal. E aí eu respondi para ele no YouTube, mas agora eu vou destrinchar um pouco mais o meu comentário. Vocês que me acompanham já tem um tempo, e que tem frequência na questão de assistir os vídeos, sabem exatamente o que eu vou dizer, mas eu vou dar uma satisfação para esse, eu acho que ele é inscrito recente, talvez. Esse serviço que eu ganhei da Regina, ele é muito maneiro, porque eu tenho que entrar num local e roubar o laptop, eu tenho que roubar o laptop de um maluco, que o nome do serviço é Última Conexão, tem que roubar o laptop do maluco, porque ele está se achando foda, o nome do cara é Alois, Alois. E, enfim, ele está se achando a última bolacha do pacote, e ela falou, quer saber? Vamos ensinar uma lição para esse cara, roube o conteúdo do, acho que é para, eu não me lembro se eu tenho que roubar o laptop ou roubar o conteúdo do laptop. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o comentário, respondendo o comentário do inscrito, que eu acredito que seja inscrito recente, ou talvez ele nem seja inscrito, seja apenas alguém que goste de ver os vídeos. Eu estava conversando com os inscritos do canal, na época ainda que eu estava fazendo vídeos do lore, e a questão é a seguinte, o que mais tem na internet está estafado, está realmente, cara, tem demais, tem demais, não é nem sobrecarregado, está realmente assim, está desgastado. São os comentários em real time, por assim dizer, em tempo real. Que é aquela galera que fica jogando e fica, agora eu vou abrir essa porta, eu vou fazer não sei o que, não sei o que, tá, 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 e pipipi, e aí se for jogo de terror fica dando aqueles montes de gritinhos, se não é jogo de terror também fica dando um monte de gritinhos. E a maioria também gosta de fazer tudo muito voltado para comédia, e tem muita gente engraçadinha fazendo piadinha e tal. Eu não tenho nada contra isso, juro que não tenho. O pessoal do Jovem Nerd, o foco deles é o humor o tempo inteiro, eu acho divertido os vídeos. Mas não são só eles, existem outros mais desconhecidos ou menos conhecidos, que também fazem muita piadinha e eu acho engraçado. Só que como tem muita gente fazendo isso, eu resolvi encontrar uma outra forma de fazer comentários nos detonados, e que fossem interessantes, ao mesmo tempo que fossem coisas que não estão sendo ofertadas, e que eu acho que a galera gostaria. Então o que eu fiz? Eu falei com o pessoal, na época ainda em novembro, dezembro, antes do lançamento do Cyberpunk, que o meu detonado ia ter dois tipos. Ia ter um detonado mais purista, sem comentário nenhum, para quem quer ver gameplay. Então seria um comentário só... Desculpa. Seria um detonado só do jogo. Sem blá blá blá, sem mimimi, sem bababá, sem bó bó bó. O outro detonado seria exatamente o mesmo, só que eu comentando. Qual seria a diferença? O comentado eu faria como os diretores, como os diretores, os produtores, os atores de filmes e séries fazem, quando eles vão comentar uma obra. Então eles ficam assistindo a obra junto com vocês, junto com a gente, no caso, e vão fazendo comentários e contando histórias interessantes. Às vezes as histórias não têm necessariamente a ver com o filme ou com a série, ou com a cena, mas complementam todo o conteúdo. Então enriquece a experiência de quem gosta do filme e tal. Foi mais ou menos isso que eu quis fazer. A galera que está assistindo ao detonado do Cyberpunk aqui no meu canal, já gosta do jogo, certo? Ou está pelo menos interessado em saber. Então por que não trazer algo a mais além disso? Então eu vou fazendo comentários específicos, fazendo críticas, fazendo elogios, comparações, observações, fujo um pouco, dou uma filosofada, questões da vida, levanto aqui questionamentos e tal, porque eu acho que isso fica interessante, porque é como se eu estivesse batendo realmente papo com vocês. A gente está assistindo junto a um filme, entre aspas, e estamos conversando sobre ele. Então o foco desse detonado é assim. E eu pretendo fazer as minhas lives e os detonados que virão de outros jogos no canal, a partir de agora, todos dessa forma. A não ser que seja um caso bem específico, e que seja mais interessante fazer comentários em tempo real. Aí beleza, posso fazer. mas não é o caso aqui. Aqui o foco é complementar a experiência do cyberpunk e trazer para vocês uma experiência que não é comum no YouTube, que não é comum em lugar nenhum. Que é esse tipo de detonado, que é um comentário mais bate-papo com vocês, totalmente improvisado, sem roteiro, e sem seguir aquele padrão que todo mundo segue, que é sempre igual. Olha, sem zoeira. Eu já cheguei a ver 4 detonados, 5 detonados, do mesmo jogo, em canais diferentes, e parecia que eu estava vendo o mesmo detonado. Com exceção da habilidade do jogador, que variava, e às vezes, as escolhas que os jogadores faziam, não necessariamente em RPGs. Podia ser, sei lá, um Tomb Raider, mas às vezes, o Tomb Raider no detonado de um canal, o cara resolveu ser furtivo no outro, o cara resolveu ser mais porradeiro, mas, basicamente, tirando essas diferenças básicas, os comentários eram, puta, praticamente os mesmos, eram os gritinhos nos mesmos lugares, eram os mesmos comentários e observações a respeito de determinadas coisas que aconteciam na cena. Eu quero fugir disso. Não é que eu quero ser o diferentão que vai falar sobre o que ninguém fala, não é isso. Mas é dar uma experiência diferente para vocês, porque é muito chato você parar para ver um vídeo que você mais ou menos já sabe tudo o que vão falar, com aqueles gritos que não... Eu não sei por que todo mundo grita hoje em dia. Por que tem que ter tanto grito? Eu não consigo entender isso. Enfim, nada contra grito, mas eu acho que vocês estão me entendendo. Então, te dando essa satisfação aqui mais... Dissecando mais o comentário, te explicando mais, sendo mais prolixo, é por isso. Eu resolvi focar num comentado diferenciado, num comentado que você não vê muito no YouTube. Aliás, você não vê em nenhum lugar. Eu só não vou dizer que ninguém tentou fazer isso, porque teve um canal que fez isso, só que ele não deu prosseguimento a isso, se eu não estou enganado. Eu não me baseei nesse canal. Eu me baseei no que eu acabei de falar para vocês. Eu realmente queria fazer um negócio, meio que um cara de... Aqueles special features dos DVDs comentados, relacionados com atores, diretores e tal. O meu foco era esse. Barra, bate-papo. No improviso e informal. O camarada... Eu vou até dar o nome do canal aqui, que é um canal muito bom, que é o Caps Lock, que é o Araújo do Caps Lock. Ele chegou a fazer isso um tempo. Repito, não sei se ele deu continuidade, mas ele chamava um amigo e os dois ficavam conversando sobre o jogo e sobre algumas outras coisas. Mas ele é mais técnico, ele vai mais para o lado nerd, com muita informação a respeito do jogo, a respeito de coisas específicas. E eu vou mais para o bate-papo de barzinho. Então, é uma coisa assim que vocês não vão ver provavelmente em nenhum outro lugar ou talvez no Brasil não tenha outro fazendo isso. E eu acho que é interessante. Eu gostaria de ver um detonado com o cara batendo papo comigo, comentando de boa, sem compromisso com o preciso ser muito engraçadão para a galera ficar rindo ou preciso ficar fazendo gritinhos e não sei o quê. Não, eu sou casual. Eu fico batendo papo com vocês, informal, improviso. O que dá na telha eu falo. E é isso aí. Eu acho que é mais agradável. E é mais... É menos artificial. Eu acho que essa palavra é a palavra-chave que eu estava procurando. Eu não quero ser artificial. Me deram muitas dicas ao longo desses 6, 7 anos que eu tenho canal para eu crescer. Pô, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A minha resposta sempre foi a mesma. Eu entendo que vocês estão querendo me ajudar a crescer e eu entendo que se eu fizer, se eu seguir estes conselhos que vocês estão me dando, é possível que o canal cresça mais. No entanto, se eu fizer essas coisas, não sou eu. Não vai ser a minha cara. E se eu tentar ser alguém que eu não sou, quem está me assistindo vai perceber que eu estou sendo artificial ou falso. E é justamente isso que eu quero evitar. Se tem uma coisa que eu não quero fazer, é algo forçado que soe artificial. Eu posso até, por exemplo, fazer coisas que todo mundo está fazendo para dar um up no canal. Mas, quando eu for fazer essas coisas, eu vou fazer do meu jeito. Sejam elas que coisas forem. Não sei se ficou claro. Mas eu estou querendo ser o mais original e fiel ao que eu sou na vida pessoal aqui. Porque eu acredito que se vocês estão vindo aqui ver o detonado do cyberpunk aqui, não é por causa do jogo. É por minha causa. É porque vocês querem ouvir o que eu tenho a dizer. Certo? Se não, vocês iriam um canal onde o cara é jogador pro, profissional hardcore, que o cara é foda em FPS, por exemplo, e que o cara posta vídeo em 4K, que é a melhor qualidade possível. Coisa que eu não posto aqui. Eu posto em 1080p, a 60 FPS. Então, não é pela qualidade mais alta da imagem que vocês estão aqui. E não é pela habilidade de jogos, enfim, na habilidade de jogar. Até porque eu sou casual. Vocês estão aqui por minha causa. Então, eu preciso ser eu mesmo. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Outras pessoas que talvez estejam na dúvida, espero que também tenham entendido qual é a proposta, o que eu estou tentando fazer. E espero que vocês entendam. Obviamente, vocês não têm obrigação de concordar nem de gostar. Talvez vocês prefiram um canal que segue aquela linha que a maioria dos canais segue. Ok, justo, mas não vai ser a linha que eu vou seguir. Eu espero que o vento do meu ventilador que eu comprei esses dias, que é um ventilador forte pra cacete, não estivesse batendo no microfone até agora. Espero. Porque é irritante, ruído no microfone quando você está ouvindo alguém falar. É muito irritante. Espero que isso não tenha acontecido. Se aconteceu, me perdoem. Pessoal, essa missão, esse serviço, última conexão, eu acabei sacrificando os comentários dele porque eu estava respondendo a essa pergunta e batendo papo contigo com vocês e tudo. Mas vocês puderam perceber ali, o lance era pegar o laptop. Na verdade, eu nem precisaria matar todo mundo, mas eu acho que é difícil você fazer esse trabalho, esse serviço, sem matar. Quer dizer, eu poderia tentar fazer aquele abate não letal, mas deve ser meio complicado, e eu estava afim de dar uns tiros. Eu não vou negar, dar tiro em pixel é muito divertido. Aliás, eu estava pensando sobre isso hoje no trabalho. Eu quero levantar aqui pra vocês, eu quero fazer uma proposta de pensamento aqui com vocês. Mas antes disso, olhem que interessante, esse Charles, esse Charles, que seria, né, Charles, esse camarada é um médico, ele é um Reaper Doc, ele foi sequestrado pelos caras, e estava sendo mantido aí, inclusive é o escritório dele, estava sendo mantido aí como refém, trabalhando pra eles e dando o, enfim, os lucros do trabalho pros caras. Aí você libera ele, você vê que ele está super assustado, ele te conta o que está acontecendo e você pode acreditar nele ou não. Eu acreditei, ele já deu uma relaxada e já ficou aliviado. Eu achei muito interessante isso aí. essa parte da missão surpresa que eu nem imaginava que tinha. dois anos, talvez mais. Não foi fácil no primeiro, mas eu fiz as conexões A parte do pesquisa é o networking. Isso, e o que é cooperativo e flexível. O que tipo de coisa você tem? Mas aqui, a minha proposta de pensamento pra vocês, na verdade, eu queria iniciar um debate, uma discussão aqui. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu não espero chegar numa conclusão, mas é o negócio que eu estava pensando hoje. Vocês já repararam? quando alguém propõe uma... quando alguém propõe uma estratégia pacifista e equilibrada, essa pessoa acaba perdendo relevância e força com a maioria das pessoas. Vou dar um exemplo. Quando eu estava fazendo os vídeos de lore aqui no canal, antes do lançamento do Cyberpunk, eu estava tentando criar uma... Ah, peraí, peraí. Eu vou ter que parar de falar porque isso daqui vai ser muito foda. Eu já estou até vendo. Eu lembro o que aconteceu aqui. Peraí. Olha essa mulher que eu encontrei. Ela está doida por causa dos tiros que ela ouviu. Como é que ela está vestida, cara? Eu não aguentei. Eu falei, eu vou ter que me permitir ser trollzinho aqui. E eu, obviamente, entrei no modo foto. Eu me lembro enquanto eu estava jogando que eu rachei o bico com a minha... o meu momento infantil. Eu falei, ah, não, eu vou deixar a criança dentro de mim brincar um pouco aqui porque está muito engraçado isso. Às vezes, vocês vão ver o que eu fiz. Não, eu não estou nem mais no clima de ter aquela conversa séria que eu ia começar a ter com vocês. Eu perdi o clima. O que eu queria era... eu queria um efeito específico, adesivos específicos para fazer uma fotinho de criança troll. De adolescente troll. Ai, que bicho idiota. Meu Deus do céu. Porque o engraçado é o seguinte, é... você tem essa mulher usando essa roupa futurista. E eu já tinha visto essa roupa, mas em outro NPC. Outra menina lá no Kabuki. De repente, eu estou trocando tiro dentro aí de uma clínica. Eu tenho que pegar o laptop lá, eu matei os filha da puta que estavam lá dentro e tinha, acabei, inclusive... Eu acabei, sacanagem que eu fiz ali. Deixa eu botar a censura para o tamanho muito grande. então... Aí eu falei... Aí, quer dizer, aí teve todo esse momento violento, aí eu saio de dentro do negócio e está essa galera em volta morrendo de medo porque eu viro um tiro, eu viro bomba, etc. Aí está essa mulher semi-nua de cócoras, de cócoras ali com a bunda de fora. Eu falei, ah, vou ter que dar uma zoada. Ai, gente. Na moral, eu sou fã de Chaves e eu não vou nem falar das inúmeras qualidades que o seriado Chaves tem até hoje. É um dos poucos seriados que você pode deixar a criança ver porque é inocente, é puro. Tudo bem, tem uma outra maliciazinha ali, mas é um seriado que não tem praticamente nenhuma... Como é que eu vou dizer? não tem uma contra-indicação para crianças ou para pré-adolescentes. É um seriado que volta e meia dá uma mensagem linda, linda, de fé, de esperança na humanidade, de acredite. É um seriado que fala sobre pessoas pobres e que conseguem ser felizes dentro das suas dificuldades. E assim, é ao mesmo tempo muito bobo, muito infantil, pastelão, mas no melhor sentido dessas coisas. Eu sou fã desse negócio até hoje. Eu chorei igual criança quando o X-Pirito morreu. Eu tenho um lado criança, meu. Eu gosto de cultivá-lo, eu acho que faz muito bem para a saúde. E tem outra coisa, eu lamento as pessoas que não conseguem deixar o seu lado infantil vir à tona. E não é o lado infantil ruim, não, porque esse lado todo mundo deixa vir à tona. É o lado infantil bom, é o lado infantil saudável, é o lado infantil que faz bem para a saúde. Sei lá, para quem acredita, é o lado que conecta a gente bastante a Deus. Eu admiro mulheres que conseguem não se levar a sério, conseguem ser bobas. Em inglês, eles chamam isso de dorky, que é aquele patetinha que você acha fofinho. Tem gente que acha isso broxante, eu não acho, eu acho isso lindo. Pessoas que cultivam isso, eu não vou dizer que eu sou exatamente dorky, mas eu tenho um lado meu que meio que contra, parece agora que eu estava, caraca, ficou muito escroto isso que eu falei, parece que eu estava, parece que eu estou me autoelogiando aqui, dizendo que eu sou, não foi essa a minha intenção, tá, desculpa se pareceu isso, não foi a minha intenção de forma alguma, mas assim, eu sou um cara muito sério, e às vezes eu sei que eu posso ser até um pouco pesado na forma de falar e algumas coisas na forma que eu encaro também, então eu faço questão de cultivar esse lado criança bem leve, porque ele é o contrabalanço, ele é o equilíbrio do meu lado sério. E agora eu fiquei sério de novo, tá vendo? Ai caramba. A primeira vez que eu vi esse outdoor, eu achei que o cara estava tirando o dedo dele, depois eu achei que ele estava comendo um doce que era feito de carne humana, e agora eu já não sei o que é. alguém sabe me explicar o que é esse outdoor, o que ele está comendo, é um chocolate, é um biscoito, que porcaria é aquela ali, é um chiclete, é um negócio para limpar o dente, sweet, clean, speed, duas vezes, é doce, sweet, sweet nesse caso eu acho que é Mr. White, Mr. Branquinho, é senhor branquinho, eu acho que é alguma coisa de limpar os dentes, porque speed é velocidade, é clean, é limpo, sweet, sweet pode ter duas interpretações, pode ser doce, como pode ser tipo massa, sweet, maneiro, eu comprei um carro novo, sweet, puta que maneiro, enfim, eu não sei que de acha aquilo ali que ele está cheirando, eu acho, acho que é alguma coisa para limpar os dentes, esse assalto aí na frente foi acho que o mais esquisito que eu vi até hoje, mais esquisito, tanto o local que ele estava acontecendo, quanto o estilo dele, porque era um corredor, vocês podem ver que é um corredor, até eu chegar nos caras é um corredor, reto ali, depois é outro corredor virando à direita, depois é outro corredor voltando, é tipo uma ferradura, o local que está acontecendo a parada, isso que eu quis dizer, é o corredor externo de apartamentos, não é que o local é bizarro, não é nada, eu só achei esquisito, achei esquisito ter um assalto no local assim, achei bem diferente, ali eu entrei dentro do mapa por um minuto, deu um glitch, um bug, sei lá como é que eu chamo, e eu entrei dentro do cenário e depois consegui sair, deixa eu liberar a Priscilinha que ela está presa lá para fora, e aí Gente, eu já falei, eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas eu vou repetir. A melhor decisão que eu tomei na minha vida nos últimos anos foi ter adotado a Priscila. Ela tá mudando a minha vida pra melhor, ela tá ajudando a minha ansiedade a ficar mais controlada, mais, tipo, me incomoda menos. Ela me ajudou demais também com... Eu não vou mentir, eu acho que eu já falei disso aqui, então eu não tenho problema em revelar essa parte mais íntima da minha vida. Ela tem me ajudado também com um pouco da minha depressão. Eu não sou exatamente um cara deprimido e também não tava sofrendo, digamos assim, de depressão, mas de vez em quando eu tinha umas... Eu tive durante a minha vida muito, durante a minha vida inteira, períodos em que eu realmente tinha problemas sérios com depressão. Então, de vez em quando, é como se eu começasse a decair, mas eu consigo frear e volto. E isso tem uma série de subterfúgios que eu aprendi ao longo da vida pra administrar isso. Eu acredito que no meu caso seja problema químico, alguma coisa desbalanceada, alguma coisa que o meu corpo produz a mais ou a menos. Então, às vezes, eu acabo meio que ficando deprimido e tal. E ela tem me ajudado demais, 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 demais com isso. Ela tem feito a minha vida ficar menos triste com a frequência que ficava, eu me sentindo menos triste, né? Eu tenho prazer quando eu tô voltando pra casa, porque eu sei que eu vou encontrá-la. Ela não pede nada pra mim, nada, nada. Ela não liga pro meu físico, ela não liga pro meu papo, ela não liga se eu sou rico ou pobre. Ela só quer o meu amor e a minha atenção, e a minha atenção. E eu dar a comidinha pra ela e levar ela pra passear de vez em quando. É bom demais o amor puro de um bichinho de estimação. E é triste ver que tem gente que não aprendeu a valorizar isso ainda. Foi a melhor decisão que eu tomei. Mudou minha vida? Mudou muito. Em algumas coisas, dificultou. Aumentaram gastos. Eu não sou uma pessoa abastada. Eu não tenho um trabalho que me paga bem o suficiente pra eu me sentir tranquilo. Não. Não sou um cara que tem nenhuma herança. Então, assim, a pancada financeira que ela trouxe foi sentida. Não vou negar. Mas todo o benefício que veio junto é muito maior do que o malefício, digamos assim. Do que a despesa. E, claro, me sobrou menos tempo pra eu me dedicar pro canal. Porque agora eu saio com ela 40, 50 minutos de manhã, mais 40, 50 minutos de tarde. E eram períodos em que eu tava focado em editar, em fazer coisas, em pesquisar e tal. Mas não estou arrependido. Ela é uma bênção gigante na minha vida. E eu não consigo mais me imaginar sem ela. Então, se você tá num período difícil e você pode fazer uma adoção responsável e você tem condição de ter um bichinho, eu recomendo que você tenha. Não importa. Pode ser um gato. Gatos podem se sentir próximos ao dono, tá? A dona. Eu tive um gato que era grudado em mim. Ele era meu amigo. Ele gostava de mim. Ele pedia colo. Ele não era um bichano que era fiel à casa. Ele era fiel a mim. Mas vamos lá. Como é que é? Cherches la femme. Vamos finalmente dar seguimento aí, ó. Massa. Bardalizes. Finalmente. Eu tô indo aí pra uma das missões principais. Uma das missões da história principal, né? Uma daquelas missões que fazem a história andar. Melhor dizendo. Então, eu vou finalmente aí, depois de... Essa já é décimo segundo detonado. Vambora. Vamos dar uma andada com a história principal. E olha esse ray tracing lindo. Que ray tracing maravilhoso. Fora a arte. Olha a arte do cenário. Esse jogo é uma obra de arte. É uma pena o que aconteceu. Mas não vou falar disso agora, não. O que você tem? O que você tem? Women and men of your dream. Engraçado. A pele dessa moça tem uma textura meio plástica. Isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que é proposital pra parecer que ela tá com... Como é que o nome? É... Caramba. Implante de pele realista. Eu acho que é isso. Porque tem outros personagens que tem a pele... Com textura de pele. Com poros e tal. Essa parece plástica. Então eu acho que é de propósito isso aí. Especial? Caramba. Isso parece promissante. Eu entendo. Eu estou indo. Hum-hum. Um par de coisas que você precisa saber primeiro. Severem penaltis para qualquer não autorizado recording. Sem drogas. Sem groping. Alguém se encontre seu olho? Você não pegou ele. Você encontra ele no catálogo. Prega para um BD e peça um boxe. Eu realmente olhei para você. Como eu não sei. Hum-hum. A porta está aberta. Tenha um negócio, Input. Bem-vindo ao Lizzy. Meu... Que linda cara que você tenha. Tá vendo? A textura da pele dessa mulher já é diferente da outra. Não sei se é pela iluminação... Talvez seja iluminação. Goste meu pai, Punker! Manga Verde e Cotoveleira Vermelha é uma figuraça. Caffuna! Muito bom as ambientações desse jogo, né? Olha a quantidade de espaço para conteúdo que a CD Projekt tem com esse jogo. Honestamente, honestamente, a não ser que seja financeiramente inviável, eu faria umas 7, 8 expansões para esse jogo. Provavelmente eles não fariam, porque eles devem, talvez, considerar que ninguém compraria. Eu não me importaria de ficar jogando o mesmo jogo por 6, 10 anos, se continuassem lançando expansões para ele. Skyrim está aí para provar que isso é possível, né? Mas é um negócio meio arriscado mesmo. Se eles lançassem uma nova expansão para The Witcher 3 hoje, eu compraria. Um jogo foda daquele? Com certeza eu compraria. Outro jogo. Outro jogo. Deixa eu pensar aqui. Outro jogo. Firewatch. Se eles lançassem uma DLC para Firewatch, com uma outra história. Shadow of Tomb Raider. Batman Arkham Knight. Todos esses que eu compraria. Uma expansão. Fácil, fácil. São os que eu estou conseguindo lembrar agora, porque existem outros jogos maravilhosos que eu não estou lembrando agora. Você e sua garota, friend, estamos em high heels, blind foes e grandes jogos. Sem problema. Você comprava no rente. Rente. Quanto? Relaxa. Vai no seu tab. Eu acho que eu tenho apenas uma coisa para você, também. Esse é o meu e a gente. Você vai nos sentir em todos os lugares. É divertido. Soa para você, o outro lado, baby. Olha, a Judy e a Emily ali. Você vê que a Emily já está de olho em você desde que você chega, né? Ei. Eu vou te pegar algo. Então, curioso. O nome Lizzy, é o seu proprietário? Não há muito tempo, não. E não é tão tão lento a história. Agora eu estou apenas interessado. Existem locais em Cyberpunk? Dêem uma olhada nos neons dessa cena. Você tem um neon rosa-choque e você tem um ciano ali. Eu acho que é ciano. Esse aí é um azul ciano. E você tem esse branco estourado que vem debaixo da... Como é que eu falo? Debaixo da bancada? Que faz uma dança de luzes e sombras que são incríveis. Incríveis. Existem locais em Cyberpunk que o neon me incomoda demais. É bonito e me incomoda ao mesmo tempo. Esse era um medo que eu tinha em Cyberpunk. Será que a CD errou na mão no RTX? Será que ela errou na mão na questão do Cyberpunk, das luzes, ou do visual? E não, eles não erraram. Eles não erraram na mão em nada. O trabalho artístico desse jogo está incrível. Eu não sei o que no rosto dessa Emily que me incomoda. Evelyn. Eu fico chamando ela de Emily e é Evelyn. O engraçado, eu acho que eu já fiz esse comentário algumas vezes, eu não gosto de tatuagem. Não gosto. Com exceção de uma ou outra, eu acho que a tatuagem perdeu completamente a função dela original e tal. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas assim, eu não me sinto atraído por peles tatuadas. Não me sinto nem um pouco. Mas a Judy, eu acho ela mais gata que a Evelyn. E a Evelyn não tem tatuagem, você pode ver aí. Na verdade, acho que ela fala que ela tem três tatuagens, mas... Você pode ver que ela tem menos tatuagens. Por exemplo, o cabelo dela é normal, entre aspas. É um cabelo chanel. A Judy já é mais rebelde, tem uma parte raspada. É menos... Nossa, hoje em dia é complicado falar determinadas coisas, mas vamos botar aí. É menos feminina no sentido delicado da palavra. E eu acho ela mais bonita que a Evelyn. Mas por quê? É alguma coisa no formato do rosto. Porque eu não sei dizer exatamente o que é. No rosto da Evelyn, ela é meio... Eu não sei. Eu não sei se é o conjunto do corpo que não casa com o rosto. Ou o corte de cabelo que eu acho que não combina com o formato do rosto dela. Eu não sei exatamente o que é. V? Eu estou bom com o que eu faço. Eu tenho uma equipe sólida em minha back, também. Eu nunca mais botei o trabalho. Você percebe que eu espero mais. Eu tenho uma equipe sólida em você, que é totalmente voltado para o meu personagem em Cyberpunk. Ele tem sido seguido por perfis que gostaram da proposta e estão fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que surgiu lá uma moça. Eu não sei se é moça, se é menino, enfim. Mas o perfil é de uma moça chamada Julia Greenhardt. Olha que interessante. É uma personagem de Cyberpunk com cabelo verde. Obviamente um V, né? Com cabelo verde. E ela me seguiu e posta fotos com frequência. Bem legal, inclusive. E hoje surgiu mais um V69, só que eu não lembro agora. Eu sei que é V69, alguma coisa. Eu estou desconfiado que é um homem. Pode ser uma menina, mas eu estou desconfiado que é um homem. Fez uma V mulher e usou um mod para... Eu acho que usou um mod para deixar a V dele pelada o tempo inteiro. E ele dá uma censurada lá com os stickers e tal. Mas está bem engraçado isso. Todas as escolhas que eu fiz aqui para dialogar com a Evan foram todas bem pensadinhas, viu? E eu não saio escolhendo qualquer coisa, não. Eu dou uma refletida. Quando não tem contagem de tempo, eu dou uma refletida. O que eu respondo? E daí eu respondo. Eu estou falando no meio desse diálogo, porque... E geralmente eu paro quando tem diálogo. Eu paro de falar e deixo vocês verem. Mas como essa sequência dessa missão, entre aspas, principal, que é ir para o bar da Lizzie para conversar com a Evelyn e com a Judy, por ser uma missão longa, se eu ficasse mudo, isso não seria um detonado comentado. Então eu estou falando por cima. Mas como eu disse, eu tenho detonado 100 comentários no canal. Se você quiser ver como é que eu jogo, as escolhas que eu faço, pode assistir aquele detonado lá sem comentários, que eu acho que vai ficar melhor para você nesse sentido. Reparem a arte dessa cena, gente. Olha como uma parte do cenário está iluminada e a outra não está. Olha a sombra no rosto dela. Olha a luz. Olha que maneiro isso. Eu adoro isso. O contraste com as partes mais iluminadas. É muito maneiro. Legal são os detalhes da roupa dela que brilham. E daí você tem a parte que brilha o amarelo e a parte que está brilhando o vermelho. Porque tem uma luz vermelha aí dentro também. Olhem a unha dela. A unha dela está refletindo a parte vermelha. A lateral do corpo dela aqui na direita está refletindo a parte da luz vermelha também. Eu amo brincar com luzes. É muito bom. Eu faço isso no Minecraft direto. Eu não sou um bom arquiteto no Minecraft. Eu não sei criar cenários incríveis como muita gente cria. O meu forte, ou sei lá, talvez não seja o forte, mas o que eu curto fazer é ficar brincando com as luzes. Obviamente eu estou falando do Minecraft Ray Trace. Que dá para você brincar mais com luzes do que o Minecraft normal. É um jogo muito bom. Um jogo muito bom. Se você nunca jogou Minecraft e tem um pouquinho de preconceito, eu sugiro a você, perca seu preconceito e dê uma chance no seu jogo. Claro, se você já viu do que se trata Minecraft e não está interessado em fazer aquilo, deixa para lá o jogo. Mas eu quando comecei a jogar foi antes... Foi antes da febre? Não, já era febre já. Mas foi bem antes do Ray Tracing. Comecei a jogar Minecraft, se eu não me engano, em 2013. Em 2014. Minecraft já era o Minecraft nessa época, eu acho. Mas, nesse dia e dia, todo mundo está no jogo. E ninguém pode acertar de ser um santo. Para ganhar, um tem que entrar em tudo. Então, o que faz o Yorinobu para ir embora? Não é importante, você se concentra no biochip. O que pode oferecer o cyberspace e protetores? Inteligência aos seus inimigos? Isso não importa, pelo menos. Porque você vai ter certeza que a transação nunca acontece e eu tenho o chip. Eu adoro a personalidade da Evelyn. Não necessariamente eu acho atraente, mas eu gosto da personalidade dela. Porque foi muito bem escrita. Para uma mulher se defender numa realidade cyberpunk, com uma gangue como a Moxis, obviamente teria que ser uma mulher com o perfil da Evelyn. O que é isso? Irrelevant, completamente. Nós estamos falando sobre data, que o Yorinobu se acertou de Arasaka. O que mais, ele quer passar a internet. Parece bastante relevante para mim. Escute, B. O relic. Essa é a minha preocupação. A sua preocupação? A ganhar um pagamento. Apenas faça o trabalho. Eu vou garantir que suas contas bancas estão escutadas. Uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, o comentário agora vai ficar meio adulto, ok? Uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que... Eu estou falando isso porque tem gente mais nova que me acompanha. A maioria é mais velha. Mas recentemente teve até um inscrito que falou assim, Poxa, eu tenho 14 anos e começou até a rir. Justamente quando eu falei que a maioria da galera que me segue é mais velha. Ele falou, pô, eu tenho 14 anos e te sigo. Achei bem legal isso. Mas enfim, uma coisa que eu notei ao longo dos anos é que a minha preferência pelo corpo feminino, ela foi mudando muito. Eu tinha um tipo específico quando eu era adolescente. Era um tipo só. Aí quando eu entrei no início da fase adulta, aumentou. Ficou mais variado. Hoje, é basicamente qualquer tipo de corpo feminino que me atrai. Porque o ponto diferencial é a cabeça. Minha personalidade. Eu estou fazendo esse comentário porque eu estou vendo essa stripper fazendo essa dança e ela é mais voluptuosa. Ela tem um seio maior. Ela tem a bunda mais redondinha, mais definida. Ela não é magrela. Ela é uma gostosinha. Ela também não é aquela gostosona, bombada, tipo, sei lá, feiticeira. Deve ter gente que deve estar com a cara de interrogação agora. Feiticeira, que pô é essa? Ah, meu Deus do céu. Feiticeira é anos 90. Mas pra mim, honestamente, sei o pequeno, sei o médio, sei o grande. Tudo combina. Tudo é lindo. Quando você fala de corpo. Quando você está fazendo um comentário mais grosseiro. Não grosseiro, mas carnal. Não é um comentário mais materialista. Porque o que... Pra mim, o diferencial que dá o tchan... E puta, vai ter gente achando que eu estou... Vai ter gente pensando assim... You're full of shit. Como é que traduz isso mesmo? You're full of shit. É um papo furado, vamos botar aí. Você está querendo impressionar alguém com esse papinho, sim. Mas não é, não. Pra mim, o diferencial tchan... Que realmente destaca... Uma mulher das outras pra mim... É na hora da personalidade. É na hora do papo. É na hora do... Das características que não estão visíveis. Que você precisa parar pra conhecer. Pra você perceber as características. São estes pontos que são os... Pontos que definem... O destaque de alguém. Que chama atenção. Que brilha mais que as outras. Interessante falar desse assunto justamente... Quando eu estou fazendo uma missão... Das moxies. Que basicamente o trabalho... É explorar o corpo. Ganhar a vida com isso. Ironia poética é essa. Olha que maneira esse vermelhão todo. Eu estou falando... A CD sabe trabalhar com as luzes nesse jogo. Sabe trabalhar muito bem. Aqui, por exemplo... Olha vários espaços e cantos dessa sala... São absurdamente escuros. Olha como contraste com os pontos altamente iluminados... Com a luz bem estourada. Olha que maneiro. Olha o clima que dá pra cena. Você tem a Judy... Numa parte... Que... A luz vem do monitor... Mas ela está ali escondidinha... Nas sombras. Lá no fundo... Trevas. Aqui embaixo da mesa dela... Trevas. Veja como parte da... Veja como parte da... Veja como parte da Evelyn está destacada em luz... Outra parte está confundida com as sombras. E aí se você virar um pouquinho mais a câmera pra esquerda... Que eu vou virar daqui a pouco... Você vai ver que... A mesa... Barra cadeira... De Net Running... Está debaixo de uma luz... Sólida. Estourada. Está todo um clima. Fica destacado ali. Aqui, ó... Você tem parte da Judy iluminada por luzes que vem do monitor... E tem aquele rosa do bar ali atrás... Ou do neon. Isso é muito maneiro. Então, nós... Droga. Eu adoro quem sabe dirigir fotografia. Tem filmes que... O Michael... Como é que é o nome dele mesmo? É Michael Mann? Não é Michael Mann. Como é que é o nome daquele diretor? Ele fez filmes como... O Último dos Moicanos... Muhammad Ali, que o nome do filme é só Ali. Ele fez a versão cinematográfica mais recente do Miami Vice. Ele fez aquele outro filme do Tom Cruise... Efeito colateral... Efeito colateral... Que em inglês é só colateral... Esse cara, pra mim, é um dos melhores em fotografia. Ele sabe trabalhar as cores... As luzes... E as lentes das câmeras... Como poucos diretores... Ele é muito bom. Outro diretor que era fera nisso... Era o Kubrick. Olha aí o que eu falei... Olha a cadeira... Ela tá debaixo de uma luz estourada... E aí você vê sombras dela pelos lados... Sombra cercando, né... A cadeira... Numa ilha de luz ali... Puta, isso é muito maneiro. Tá vendo como o rosto da Judy... Quando ela se aproxima... Fica todo em sombra... Ela tá bloqueando a luz que vem de cima. É muito foda. Ai, que pena, CD Projekt... Que vocês não deixam a gente brincar com o Braindance. Tomara que isso venha expansões e DLCs em breve. O elemento de gameplay desperdiçado. Puxa vida. Se não, no melhor caso do cenário... Você vai ter nausea as vezes que você está... Calibar, como você gostaria de... Em uma espécie de virtude virulosa. Uh-huh. E no melhor caso... Olha que interessante... Eles desligaram esse monitor grande... Que a Judy estava usando antes. E aí a Evelyn fica... Nas sombras. E a Judy... Fica iluminada lá no fundo. Pelo outro monitor. Isso é uma forma de composição... Visual da cena. Eu não sei essas coisas porque eu estudei no Canadá a produção cinematográfica. Eu sei dessas coisas porque eu sou viciado nessas paradas desde criança. É um negócio que me agrada. É um negócio que eu gosto. Tem gente que está reparando outras coisas completamente diferentes nessa cena. Gente que é ligada, por exemplo, a estímulo auditivo. Eu sou também, Miss. Eu sou, aliás, muito. Mas deve ter gente que é mais do que eu que deve estar vidrada. Nossa, olha esse bug. Eu tinha esquecido desse bug. Que zoado. Eu estava tão imerso nessa cena... Quando eu joguei a primeira vez... Que eu nem... Eu sequer me incomodei com essa parada. Mas é uma pena. Ele é um anticlimax. Ele é uma quebra... De imersão... Bem forte. Mas enfim... Deve ter gente, como eu estava dizendo... Que é tão estimulada pela parte auditiva... Que deve estar vidrada, por exemplo... Nos efeitos sonoros e na música. Alguém aqui já tentou voltar... Para... Para os trailers... Antigos... E os vídeos que a CID ia soltando ao longo do tempo. E tentou lembrar... De quais eram as suas expectativas... E o que vocês achavam que aquelas cenas seriam... E como o jogo seria... Em oposição ao que vocês sabem que é hoje... Eu fiz isso uma vez. E me deu um pouco de tristeza. Mas a culpa não é decidir. A culpa neste caso é minha. Porque eu estava criando... Não estou passando a... Não estou passando a mão na cabeça da CID, tá? Eu sei que eu sou advogado da CID... Mas eu não estou passando a mão na cabeça da CID agora. Só estou querendo dizer que... Algumas cenas que eu vi... Alguns trailers que eu vi... E isso eu nem fiz durante os vídeos do Lore, não, tá? Isso foi uma coisa que eu fiz sozinho na minha casa. Na minha privacidade. Eu tentava imaginar o jogo como seria. E aí eu vejo que o jogo que eu criei era muito melhor... Do que o jogo que a CID criou. Mas isso, obviamente, porque na minha cabeça... Não há limitação de tecnologia nenhuma. E na vida real tem, né? Então tem coisas que eu imaginava na minha cabeça... Que, infelizmente, existe uma limitação tecnológica que não permite. Seria tão legal uma tecnologia dessa, não seria? Brain Dance. Mas vocês conseguem imaginar... Porque hoje existe um problema de saúde pública... Que é o vício em jogos eletrônicos. E, acreditem se quiser ou não... Mas ele é tratado da mesma forma... Que se tratam pacientes viciados em drogas... Como... Xoxaxina... Xracri... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Porque tem algumas palavras que não podem falar. Imagine... Um Brain Dance. Seria uma epidemia mundial. E, obviamente... Que a abordagem feita na lore... No lore, sei lá... No Cyberpunk 2077, falando sobre os Brain Dances ilegais... Isso é, de certa forma, uma profecia. Vocês realmente acham que isso Brain Dance não existisse e não teríamos ilegais? Aliás, um dia é possível que tenhamos um Brain Dance. E é bem mais possível ainda que com ele venham os Brain Dances ilegais. Os Brain Dances negros. Com violências sexuais e assassinatos e etc, etc. Existe a indústria do cinema ilegal. Não sei se vocês sabem. Inclusive, é comercializado na Deep Web. Que tipo de cinema ilegal? Pensem em todos os tipos de crimes que vocês já ouviram falar. Então, existe cinema disso aí. E é caríssimo. Car-i-simo. Eu não tenho ideia do valor. Mas se eu tivesse que chutar, sem exagerar... Eu diria que a partir de 100 mil pra cima. 100 mil dólares pra cima. Por filmes ilegais. Se eu não me engano, eu lembro da polícia dizendo que existe um mercado onde as pessoas encomendam esses filmes. Tem aquele ricaço. Que pode pagar a fortuna. E aí ele pega e diz exatamente o que ele quer. E dá a descrição. Ipsis literis de tudo que ele quer. Passo a passo. Eu quero uma mulher de... Em uma faixa etária de tal idade a tal idade. Cabelos cor tal. Corpo tipo tal. Num cenário tal. Quero que aconteça isso, isso, isso e isso. E eu não estou falando exclusivamente de violência sexual, não. Estou falando de uma série de outras coisas perversas, bizarras, inomináveis. Meninos, meninas, pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda origem, latinos, orientais de um modo geral, indianos, japoneses, coreanos, chineses, ocidentais, europeus, gregos, italianos, e por aí vai. O que? Às vezes você pode analisar as leituras extras no RAW, a coisa que o rolo é cyberware picked up. Como o que? Existe caça humana, gente. Caça humana. Em que figurões entediados com seus bilhões, milhões, vão para clubes em sociedades secretas, clubes exclusivos, escondidos, e caçam seres humanos. Sociedades secretas não são teorias conspiratórias, elas existem. Teorias conspiratórias são em cima de quais seriam essas sociedades secretas. Por exemplo, iluminati, não há provas. É uma teoria de uma conspiração. Pode existir, pode não existir. Os céticos dizem que quem acredita nessa sociedade secreta chamada iluminati são loucos, são pessoas estúpidas. Uma forma de você esconder uma sociedade secreta, um segredo, ou seja lá o que for, é convencer o mundo inteiro de que ele é uma mentira. Se quer esconder algo debaixo do nariz de um ser humano, é só convencer a pessoa de que aquilo é uma mentira. Pronto, ninguém vai procurar. É mentira, é conspiração, é terraplanismo. Pronto. Agora, claro que outra forma de você esconder uma verdade é você misturar e criar mentiras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá gente? Eu não estou dizendo o que aconteceu ou o que eu acredito. Um exemplo, uma ficção, vou inventar agora. Uma nave espacial desce em São Paulo, capital. E dois aliens são vistos descendo da nave. Aí, por algum motivo, alguma organização, alguma entidade quer esconder isso. O que essa entidade faz? Ela cria 15, 20, 50 outras histórias absurdas e mistura com essa. Pronto. Tudo é mentira. Isso são táticas. Isso são táticas políticas. Que não foram descobertas há pouco tempo. Não sou eu que estou inventando. São táticas políticas. Táticas... Como é que eu posso dizer? Antropológicas? Sociais? Sociais? Que são... Porra, milenares. Milenares. Vocês já ouviram a frase... Uma mentira repetida mil vezes se torna a verdade? Quantas vezes vocês não ouviram setores da imprensa? Ou de qualquer outro... Sei lá, qualquer outra área... Da sociedade moderna? Insistindo numa determinada ideia. Insistindo, insistindo, insistindo. Até que aquilo passa a ser aceito... Pela maioria como verdade absoluta. Isso existe. Por isso que é importante você sempre ler... E estar aberto a ouvir... Um outro lado. Uma outra versão. Ei, V. O que está acontecendo? Bug, escute. Eu tenho um pouco de fotografia... Do Conpecky Plaza. É uma dança de cérebro. Conpecky? Oh, não é tão... Alguém está com você? Não importa, E-Bug. Por favor, se concentra. Precisa sua ajuda. Não tenho ideia do que eu deveria buscar... Quando eu estiver aqui. Ok, veja se eu posso lutar você... Estou aberto a sua tecnologia agora. Você tem que me dar acesso. Aparecer port 1779. Procópio segura. Boa, estou indo. Deve estar recebendo minha solicita... Agora. Acabou. Você está pronto? Um milisseiro. Ok, conexão confirmada. Agora um pouco de água rápida. E... Estamos prontos. Prontos para dançar. Fale-se, Judi. Arby, olhos abertos. Tem que descobrir onde você está a nossa cabeça. Você parece uma carne que corta, não é? Nossa, o primeiro encontro que eu tive com o Adam Smasher nessa cena me arrepiou, tá? Esse bicho, esse bicho, esse androide é assustador. Mas vamos voltar lá ao que eu estava falando. É sempre importante você estar aberto a ouvir teorias, por mais absurdas que sejam. Depois disso, leia, tente encontrar as falhas naquilo que está sendo apresentado. É importante você não ser 100% cético, nem 100% crente em tudo. Claro que você pode ser o que você quiser. É só uma sugestão que eu estou dando. Eu adoro ver vídeos de avistamentos aliens. Eu não duvido 100% e não saio acreditando em tudo que eu vejo. Eu costumo pesquisar para ver se é verdade ou não. Tento reparar nos detalhes. A maioria deles são mentiras. São falsos. Mas alguns você simplesmente não consegue comprovar nem desmentir. Esses são interessantes. Ah, mas eu adorei brincar com esse Brain Dance. Isso é porque eu não sabia que ia ser o único. Se eu soubesse que era o único, eu tinha brincado mais ainda. Esse seria um elemento de gameplay que com certeza eu exploraria a exaustão. Não sei porque eu gostei tanto. Porque quando eu vi a primeira vez o Brain Dance sendo apresentado pela CD Projekt Red naquele vídeo, eu falei, né, 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 legalzinho, mas sei lá. Com o tempo, o Brain Dance foi crescendo em mim, crescendo de tal maneira que eu acho que no vídeo do Lore que eu apresento o Brain Dance para vocês, com todos os tipos, né, inclusive abordei a maioria deles, não todos, deu para ver a minha animação. Deu para ver como eu estava empolgado com essa parada. Rapaz, quem é que faz isso com o próprio corpo, hein? Quem é que faz uma merda dessa com o próprio corpo? Eu, se eu acordasse, olhasse para o meu corpo e não reconhecesse o meu corpo mais... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, idiota. Eu acordo, olho no espelho e vejo um corpo de macaco. Ou vejo um corpo de mulher. Eu ia pirar. Eu acho que eu ia me jogar da janela, ia querer me matar. Deve ser um negócio muito bizarro. Tem um seriado, e eu não vou lembrar agora o nome do seriado. Eu acho, acho que é o... como é que é o nome? Black Mirror. Acho que é o Black Mirror. Mas pode ser o Inside Number Nine. Acho que é isso o nome, né? Inside Number Nine, é isso? É não sei o que é Number Nine. Inclusive, por favor, você que está me ouvindo agora, procure este seriado em inglês. Eu acho que é Inside Number Nine. É alguma coisa Number Nine. É uma equipe de atores, se eu não me engano, são três ou quatro que trabalham juntos. Pense, vamos pensar assim, tipo os Trapalhões. Ou os... como é que é o nome lá dos caras? Cacete. Como é que é o nome daquela trupa inglesa? Porra, eu lembro do nome deles todos os dias. Hoje eu me esqueci. Monty Python. Imagine um Monty Python, um Trapalhões, alguma coisa assim. Não necessariamente de humor, tá? Mas é um time que trabalha junto sempre. E eles fazem histórias incríveis. Incríveis. É tão bom, é tão bom que vai sair um fiel. Eu tenho quase certeza que é Inside Number Nine. Tem, acho que, três temporadas. Por favor, procure e assista. São episódios curtos, de histórias maravilhosas. Tem histórias fantasiosas. Tem histórias de suspense, de terror, de comédia, de drama. E são todas incríveis. Mas enfim. Eu não sei se é um episódio do Black Mirror ou do Inside Number Nine. Que é o seguinte. Um camarada inventa um tipo de punição para determinados tipos de crimes. E essa punição é você prender a consciência da pessoa, tipo num chaveirinho. Ah, igual o Soul Killer do Cyberpunk. Tá, pode ser. Só que tem uma parada. Quando você faz a cópia da consciência daquela pessoa e joga num chaveirinho, você não pode jogar a vida dela nem a consciência dela inteira. Você pode jogar o momento. Então, vamos dar um exemplozinho aqui. Você tá comendo o chocolate que você mais gosta no mundo daquela marca que realmente faz chocolate de cacau. E não é só uma bola de gordura, açúcar e sal, como tem aqui no Brasil. E não vou citar nomes. Mas você tá comendo lá um chocolate. Vamos lá. Copenhague. Marca top. Faz chocolate de qualidade. Tá comendo um chocolate da Copenhague, o seu favorito. Na hora que você dá aquela mordida e dá aquela sensação de prazer absurda no seu corpo, você capta aquele segundo ou aqueles três segundos e você prende um chaveirinho. O que que acontece com essa consciência de três segundos suas que foi presa no chaveirinho? É como se fizesse uma réplica sua. Então, você vai viver três segundos eternamente sentindo aquele prazer. E aí você vai pensar assim, nossa, que maravilha. Brother, não é. Só que nesse seriado, nesse episódio, eles não fazem isso. Eles pegam um camarada e eletrecutam. Caraca, como é que fala essa parada? Vocês sabem que eles... Caraca, o que tá acontecendo com o meu vocabulário hoje? Eles mandam ele pra cadeira de choque e matam ele com... Eletrocutado. Eu não bebi, eu não bebi. Mas enfim, matam ele eletrocutado. E captam a parte... Depois que ele morre, parte da consciência dele é captada naqueles dois segundos que ele tá tomando choque e prendem no chaveirinho. O corpo dele... A consciência primária dele morreu. Mas eles fazem um ctrl-c, ctrl-v da consciência dele. Imagine... Você que tá me ouvindo agora, que eu faço uma cópia de você. Ctrl-c, ctrl-v. E aí você não sabe mais quem é a cópia e quem é você. Quer dizer, você sabe que você é original. Mas a sua cópia não sabe. Eu sei que é um conceito difícil de entender. Mas imagine que você que tá me ouvindo é a cópia. Você é a cópia. E você descobre que tem um original. Agora, pior do que isso, imagine que eu prendo uma experiência, um momento da sua vida, de dois segundos, num espaço que você simplesmente não consegue sair e você vai ficar vivendo e revivendo eternamente aquela experiência. Olha que merda! E eles vendiam esses chaveirinhos como souvenir. E você vai pensar, quem é o doente? Quem é o monstro que compraria uma merda dessa? E eu te digo, qualquer pessoa sabe por quê? Porque quem tá preso ali é um criminoso. E antes que você me diga, ah, você é aquele tipo de esquerdinha que trata os criminosos como vítimas e que tem que dar colinho pra eles e que eles não tem que pagar. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas você sabe que tipo de pessoa eu também não sou? O tipo de pessoa que acha que tortura é maneiro. E é justificável. E principalmente que acha que isso é entretenimento. E eu não sou esse tipo de pessoa. E não tô mandando indireta a respeito de político, nem de espectro político, nem de porra nenhuma. Só estou falando aqui, dentro do assunto. Tá? Não tô me referindo a político nenhum. E também não tô mandando indireta a política nenhuma. Eu acho que bandido não é vítima. Acho que bandido não é coitadinho. Mas também acho que bandido é ser humano. E se a gente não tá aqui pra tentar recuperar essa galera, a gente tá aqui pra quê? Ah, você é a favor da pena de morte? Não. Só a favor da pena de prisão perpétua. Não de morte. Acho que a pena de morte só poderia ser aplicada em casos extremos em que a pessoa não tem recuperação alguma. por algum problema mental, por alguma, não sei. Mas ainda assim, ainda assim nesses casos, acho que a pessoa deveria ir por um tipo de prisão específico pra aquele tipo de distúrbio mental, ou seja lá o que for que essa pessoa tem, e deixa ela presa lá o resto da vida. Mas pena de morte é um negócio complicado. Não sei se eu sou a favor, não. Eu vou dizer não sei porque eu realmente não sei. Pode ser que algum argumento melhor que o meu me convença de que a pena de morte possa ser útil em alguns casos específicos. Mas prisão perpétua sim, eu sou a favor. Até porque na prisão perpétua você dá a chance da pessoa se arrepender, você dá a chance da pessoa mudar, e você dá a chance da pessoa provar a inocência dela se ela for inocente. Se você condena alguém à morte e depois descobre que era inocente, como é que você faz pra reparar este erro? Difícil, né? Mas no Brasil é uma putaria danada, o sistema prisional funciona só pra alguns tipos de pessoas, sei lá. É uma sensação de injustiça nesse país grande demais. Nós precisamos de uma reforma no direito penal urgentemente. Mas antes disso precisamos de uma reforma tributária, administrativa e política. Essas três são muito mais urgentes do que qualquer outra reforma. Na minha modesta opinião. Então, o que agora? V... A verdade da missão que a gente tá tendo nessa conversa com a Evelyn é incrível, porque ela tá querendo convencer a gente a passar a perna no Dexter de Sean. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiquei extremamente tentado a passar a perna no Dexter de Sean. Sabe por que que eu não passei? Porque eu não confio na Evelyn. O tempo todo em que ela ficou me fazendo a proposta, vamos passar a perna no Dexter de Sean e ficar nós dois mais poderosos e mais ricos, e eu olhava pra ela e só conseguia pensar. Se ela tá querendo foder com o Dexter de Sean na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai foder comigo. Essa que é a parada. Sabe aquela história de que a pessoa chega pra você e começa a falar mal de outra, de um terceiro? Vamos lá. Você é o Daniel. Se você é menina, você é a Maria. Se você é menino, você é o João. E daí você tem uma amiga chamada... Letícia. Vou repetir. Se você é menino, tá me ouvindo? Você é o João. Se você é menina e tá me ouvindo, você é a Maria. E vocês têm uma amiga chamada Letícia, tá? Aí a Letícia começa a falar mal do Paulo pra você. Sabe o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte. Se a Letícia falar mal do Paulo pra você, a Letícia fala mal de você pro Paulo. Dificilmente a Letícia não vai falar mal de você. Porque quem fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C. Pelo menos eu aprendi isso com a vida. Existem exceções? Existem. Mas exceções são exceções, não são regras. Então cuidado com quem fala mal pra tentar se aproximar. Vou falar mal de fulano, vou falar mal de Ciclano. Pra você confiar em mim. Pra você ver que eu sou legal, que eu confio em você. Não, 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 não. Se você quer provar a confiança pra alguém, se você quer que a pessoa te dê prova de confiança, de que ela é confiável, não é esse o caminho correto. Não é. Cuidado, tá? A Evelyn me deixou com a pulga atrás da orelha. Por isso que eu não traí o Dexter de Sean. Já tô até adiantando o detonado aqui. Quando eu chegar na parte do Dexter de Sean, vocês vão ver que eu não vou traí-lo. Mas é porque eu não confiei na Evelyn o suficiente. Coças Tela Vida. Mas eu adorei essa missão no Barra da Lises. Gostei demais. Foi uma missão muito, muito maneira. Poxa, galera. Então pessoal Chegamos aqui no final Foi um dos detonados que eu mais gostei de gravar Foi um dos detonados que eu mais Bati papo sem parar com vocês Falei de um monte de coisas Diferentes, tudo bem, é um monólogo Vai, eu não tô batendo papo de fato Não tem ninguém me ouvindo agora, vocês vão me ouvir Quando eu postar o vídeo, mas vocês entenderam Pra mim foi muito maneiro Espero que tenha sido pra vocês Pra mim foi E outra coisa, por favor, façam críticas construtivas Podem fazer críticas destrutivas também Eu andei pensando, andei refletindo E eu não vou mais ficar bloqueando trolls E não vou mais ficar bloqueando gente agressiva aqui A não ser que seja algo extremamente tóxico Mas assim, muito, muito, muito mesmo Porque eu não sei Eu não tô me sentindo bem Eu sei que vai parecer esquisito isso Mas eu tenho brigado tanto por liberdade de expressão Eu tenho, melhor dizendo, eu tenho conversado tanto sobre liberdade de expressão Que eu tenho me sentindo estranho Barrando determinados comentários Então eu não sei que seja um comentário meio criminoso Ou tipo agressão pessoal Mas trollzinhos e comentários destrutivos eu vou começar a deixar aqui Então eu queria aproveitar esse vídeo Pra dar esse último recado antes de me despedir de vocês Que talvez vocês notem essa diferença De repente a partir de agora Ou de daqui a alguns dias pra frente Vocês começam a notar alguns comentários Trolls, meio destrutivos E eles vão, não vão ser apagados É por isso Eu não posso ficar Defendendo liberdade de expressão E querendo que só venham as pessoas que falam Da forma que eu acho que elas têm que falar Eu vou continuar sendo educado Eu vou continuar agindo da mesma forma Mas eu vou diminuir Eu não vou dizer censura Talvez seja censura Mas eu vou diminuir a filtragem Aqui no canal Eu vou começar a deixar pessoas que estão vindo aqui Um pouquinho mais agressivas Um pouquinho mais destrutivas Falarem A gente está vivendo uma época muito escrota Em que um lado está sendo calado e censurado E eu sou contra isso Então eu tenho que dar o exemplo Talvez seja incoerente o que eu estou dizendo Talvez eu esteja Não sei Talvez eu esteja lendo essa situação De forma errada Mas por enquanto eu vou fazer isso Vamos ver o que vai dar Pessoal Vocês todos são sempre extremamente gentis comigo Vocês são muito legais mesmo E eu não falo isso da boca pra fora Então eu quero agradecer mais uma vez a todos Desejaram uma ótima semana Eu acho que esse vídeo vai sair durante a semana agora Uma ótima semana pra vocês Deus abençoe a todos Um beijo, um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí